Daniel Alves prestou novo depoimento hoje à justiça espanhola. Ele está preso desde janeiro em Barcelona, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos. O jogador brasileiro mudou novamente a versão dos acontecimentos diante da juíza do caso. Admitiu que houve penetração durante o ato sexual, mas voltou a alegar que a relação foi consensual. O lateral direito chegou para prestar novo depoimento à justiça da Espanha nesta van. Com quase duas horas de atraso, isso porque houve problemas no deslocamento entre o presídio, a quase 20 quilômetros do centro de Barcelona, e o tribunal, conforme informações do jornal catalão La Vanguardia. O advogado de Daniel Alves abriu a sessão, tentando explicar as diferentes informações prestadas pelo atleta nos depoimentos anteriores. Pela primeira vez, o jogador confirmou que houve penetração durante o ato sexual com uma espanhola de 23 anos, durante o período em que os dois estiveram nesta boate badalada de Barcelona, em dezembro do ano passado. A audiência durou 20 minutos. Durante o depoimento, Daniel Alves descreveu os atos praticados pela mulher, segundo ele, de forma consentida, no banheiro da casa noturna. Questionado pela promotoria de justiça quanto aos ferimentos no corpo da suposta vítima, principalmente os na região dos joelhos, por exemplo, ele diz que foram consequências da posição dela para a prática do sexo oral. Na primeira vez em que falou sobre o caso, Daniel Alves negou qualquer relação ou encontro com a suposta vítima. Confrontado pelas autoridades, ele admitiu depois que houve sexo oral consensual e agora mudou novamente o relato. O jogador afirmou que pode ter sido denunciado pela jovem porque ela teria se sentido ofendida com a falta de intimidade após o ato sexual. Sobre as diferentes versões, Daniel Alves diz que queria apenas evitar expor a infidelidade perante a, agora, ex-mulher dele, a modelo espanhola Juana Sanz. Até o fim desta semana, a defesa do atleta vai pedir novamente a liberdade provisória. A primeira solicitação, feita em 21 de fevereiro, foi negada. Daniel Alves está detido desde o fim de janeiro neste presídio na Catalunha. A primeira solicitação, feita em 21 de fevereiro, foi negada.